Música 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 Bota a esquerda, por isso que ele tá segurando a espalda A esquerda A esquerda Fica a esquerda Fica a esquerda Fecha o putubelo Fecha o putubelo Ficou rápido Ficou Pediada no peito dele pra entrar por direto por cima de 10 dias Música Vai entrar nesse direto porque ele tá com a esquerda abaixo, é sempre a puxinha. Sem pular, sem pular. Vai sair do canto. Bora, bota a ritmo que ele parou. Bora, bora. É o último dele. Não é que ele tá acusado. Isso! Bota a esquerda! Bora, bora, bora! Borra a cabeça dele pra lá. Porra! Vai, bora! Deixa dele pra lá. Oi! Você tá no trailer. A esquerda, tem que desgrima a esquerda. Para não! Desgrima a esquerda! Desgrima a esquerda! Vai, vai, desgrima a esquerda. Ele tá cansado. Vai, vai, vai. Agora vem sair desse quadril. Jiu-jitsu, vai, sai do quadril. Sai do quadril. Entrou. Tchau. 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 Tchau.